Dentro de uma aldeia, por mim era bem, até no rio eu nascer. Dentro de um brilho, cantava-se assim, sonhava-te em um dia cedo. Sonhava-se cantor, cantias-me amor, com a força que Deus venceu. E hoje é cantar, me quero a canção, pra ver seu lugar, no meu coração. Criança me fui, e olha que sou, e nada me falou. E hoje é cantar, não posso esquecer, daquele lugar que me mexeu. E hoje é cantar, não posso esquecer, daquele lugar que me mexeu. E hoje é cantar, não posso esquecer. É a vida que eu fiz, é sempre feliz, mas é a vida que eu destruí. E com o lixo, o amor, acho um futuro melhor, na vida que eu confio. E hoje é cantar, não posso esquecer, daquele lugar que me mexeu. E hoje é cantar, não posso esquecer, daquele lugar, no meu coração. E hoje é cantar, não posso esquecer. E hoje é cantar, não posso esquecer, daquele lugar que me mexeu. E hoje é cantar, não posso esquecer. do meu coração Criança que fui e homem que sou e nada mudou Não vou cantar Não vou cantar Não posso crescer Aquele lugar que me deixei Tão bom recordar Aquele campinho dos olhos de menino E hoje me dá a canção E hoje me dá no meu coração que eu sou e eu não estou e eu não estou e eu não estou E hoje me dá a casa de crescer e eu não vou cantar e eu não vou deixar e eu não vou cantar e eu não estou e eu sou e eu não estou 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 Obrigado.